Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Me pediram pra fazer uma maquiagem mais simples Assim, com menos produto Porque nem todo mundo tem muito produto em casa ainda, né? Principalmente quando tá começando a maquiar Outra me pediu pra fazer uma maquiagem pro trabalho Essa aqui vocês não acham que dá pra trabalhar não, minha gente? Vocês tão achando exagerada? Porque se tiver achando exagerada é só mudar o batom Porque eu coloquei esse batonzão, porque eu amo esse batonzão Se vocês querem ver como é que faz uma maquiagem mais simples pro dia a dia Com produtos mais baratos e bons, que é o que eu gosto Vamos lá! Primeiro, lava o rosto É bom lavar, tá com a pele limpa Quem tem prime, coloca prime Quem não tem, que eu tô facilitando Usa uma toalhinha gelada Essa aqui, ó como tá Tá dura Eu molhei, espremei Mamãe botou no congelador É, coloquei no congelador Tá meio mole Então a gente vai dando compressa assim, ó Entendeu? Que é pra fechar os poros Devagarzinho, né? Aham Segurar mais a maquiagem Vou dando com a maquiagem, gente Vou dando compressa Espera secar Então eu vou colocar a base pra vocês verem Eu coloco a mão Eu já acostumei O corretivo, ele é com aquele aplicadorzinho Tipo gloss E a gente coloca como, né? É de coisa Olha O triângulo Acho que é pra dar aquela iluminada, viu? Iluminada E sempre com o corretivo Mais claro que a pele, né? Colocar um pouquinho aqui Gente, é tão barato assim E mesmo que a gente ache depois que não sirva Mas também se não servir Aí não perder muita coisa, né? Outra coisa principal Pra gente fazer É ajeitar a sobrancelha Eu comprei essa aqui Que também é da Ruby Rose Foi sete reais também Foi sete reais Tem preto e um meio marrom A pessoa coloca aqui, ó Pra ajeitar a sobrancelha Tem um pincelzinho muito ruimzinho Mas eu uso esse meio Gente, olha Tem um preto Olha aqui Um preto E um meio marrom Não sei se tá mostrando, né? Tem aqui Um preto Eu já mostrei ele no vídeo de baratinhos Que a gente fez Eu e Renale O cheiro Renale Esse produto da Ruby Rose, minha gente É bom Porque ele tem um provador Eu comprei essa base em mim E esse corretivo Na MAC Brasil Lá tem um provador Então você vai Fala com a vendedora E ela vai Vai experimentando Na sua pele Que for melhor A gente passa o que? O pó, né, minha gente? É bom passar o pó Pra, sei lá Menos e no mate Eu não confio muito Sair com a base A base é muito fina É, sem colocar um pó Aí o pó é mais claro E pó Toda mulher que se maquia Nem que seja O mais básico possível Ela tem um pó O pincel aqui Também é da MAC Rilan Ele não foi Eu comprei por 13 reais Não é muito caro Porém Se você não tem pincel Não vai deixar de se maquiar Porque vem a esponjinha no pó, né? Esse pó aqui é da Avon Eu achei mais caro Que a minha pele Mas eu tô botando aqui Pra mostrar pra vocês Aí pra não sair assim Toda branca Se você não tiver maquiagem Não tiver blush É bom ter pelo menos Olha, o contorno O pózinho Esse aqui Não é muito caro Mas mamãe tem blush Eu comprei por 15 reais Esse pó E esse aqui Esse aqui é da Vult É mais carinho Foi 25 que eu comprei Mas tem o da Ruby Rose também Que é muito bom Já compararam com esse da Vult E ele deve ser uns 10 a 15 reais Aí pra fazer o contorno Que eu também fiz o vídeo ensinando Você compra um pó Dois tons mais escuros Que a sua pele E passa aqui, ó Tá vendo que eu já ensinei também Contorno e iluminação Então é só você já lá, minha gente Não presta tanto Mas eu tô dizendo assim Que é pra o mais simples Pra vocês trabalharem É bom ter um contorninho Porque quando é que bota a base Fica Muito Branco A gente não quer sair feito fantasma, né Minha gente? Então é bom ter um contorninho Compre o pó, gente Vocês compram o pó da Ruby Rose Que é mais barato Tem da Max Love também Que é muito bom Compra um da cor da sua pele E outro Dois tons abaixo Se tiver o blush O blushzinho Coloca um pouquinho, né Na maçã do rosto Se você quiser Coloca um pouquinho de lápis Se não quiser Ele vem com um aplicadorzinho Aqui, ó De esfumar Aí já dá pra colocar aqui, ó Esse marronzinho Abaixo do olho Se não quiser Passar lápis Tá pra passar um lápis, né Minha gente? Um pouquinho de lápis também Não exagero, não Então, gente Se você não gostar Vou passar só aqui Só pra mostrar Coloca a máscara Né Porque se é pra trabalhar Também pode Se você quiser Como eu já disse Quer ir pra festa Coloca o lápis preto, ó Dentro e fora Esfuma uma sombrinha preta Pra não ficar escorrendo E Olhão preto Porque, olhinha, gente É essencial Uma sombrinha marrom Porque a sombra marrom É a base Se a pessoa vai fazer um esfumado Se a pessoa só quer marrom A gente, se não tem sombra Ele é marrom Pode usar Ou esse marronzinho Que dá a sobrancelha Ou O contorno Pega o de contorno Por isso que é bom vocês Comprar um pó Do Estum Abaixo da sua pele Porque ele já serve Como sombra Já serve pra fazer Afinar, né Que é bom fazer o contorno Aqui que eu já disse a vocês Um pincelzinho de esfumar Vocês comprem se puder Eu comprei o meu Foi seis e pouco Foi sete reais Na Macrylan Então Desse mais baratinho Melhor que é na Macrylan Eu acho Ó Pega aqui Pra vocês trabalhar E faz só Uma sombrinha simples Assim Côncavo Essas coisas Sabe minha gente Só pra não ir Com o olho todo branco Também Que é bom Tá só um pouquinho Só um pouquinho Pra ficar bem suave Já passou Já passou Faço a sombrinha só pra não deixar O olho branco O blush se tiver Se não Faz só o contorno E a máscara Comprar uma marronzinha Mais escura Assim Se não tiver Do sobrancelho Comprar uma marronzinha Nesse tom Ele já dá pra fazer O côncavo Dá pra fazer o contorno Essa é a maquiagem Essa é a sombrinha Essa é a marron brilhosa Aí já dá pra fazer o contorno Tudo com ela Olha como é pigmentada Tá vendo Já faz tudo com a mesma Isso aqui Já tem o mais escuro Também já dá pra fazer Um cantinho Insumado preto Com marrom Se tiver o glitterzinho Coloca aqui no canto Fica bem bonito Vocês ir pra festa Então coloca agora O batom Tô ficando na frente do lume Porque eu vou olhar No espelho aqui Aí eu tomo a frente dela Viu? Não repara isso não Esse batom aqui Da Queen Da coleção Fosco Foi R$8 Também eu gosto muito Assim desse mais barato É o que eu gosto É Queen Porque Ele dura Ele é bem mate E é barato Né? Então eu coloco aqui Se você não quiser trabalhar Assim pode colocar Um batom nude Pode colocar um clarim Pra trabalhar Você não vai exagerada Então Isso aqui Tá bom E é uma maquiagem barata Ai como eu amo Amo esses dois Tá vendo Que Mamãe ama toda a maquiagem Eu amo E Ruby Rose Minha gente Olha Era a marca que eu tô Amando agora Desce mais barata Assim Porque pra uma noite de festa Suar assim É melhor Uma mais carinha Aí tem o que A Mary Kay Muita gente que vende E é muito boa E a da Vult Que é comparada A da Mary Kay Então eu uso Pra ir pra festa da Vult A marca Então é isso Bota a toalhinha de gelo Se não tiver prime Coloca a base Coloca o corretivo O pó Os principais Pronto Um lápisinho de olho Que todo mundo tem Né minha gente Isso aqui é da Vult Foi R$5 parece De vez em quando Tá em promoção Na revista Quatro e pouco Claro Pra sair a noite Eu já mostrei Como é que faz Esfumar de preto Então vocês Olhem aí no vídeo Pra sair a noite Já tá a pele pronta Dá uma reforçada Porque a pessoa passa De noite trabalhando Com certeza vai sair um pouquinho Dê uma reforçada Faça o olhão preto Coloca os cílios Tem os cílios da Maquilana Também Isso aqui foi R$3 e pouco Eu já mostrei No vídeo de baratinho Tudo em esse produto barato Então vocês compram Não tem desculpa Pra não comprar E não ir arrasando Pra festa Tá certo minha gente Vocês não tem desculpa Então a maquiagem Simples Pra o dia a dia É essa Eu espero que vocês Que a pessoa se vai trabalhar E goste Porque não tem nada exagerado Aqui Tá só a pele bem feita Com propósito Olha o batom Melinda Da Queen também Bom e barato minha gente Vamos gastar mesmo o dinheiro Se a pessoa for Claro que depois A pessoa for dentro Vai comprar uma base Mais cara Que dure mais tempo Não tem como Se você arrumar Sem comprar nada Também né Então tem que comprar A basezinha Corretivo E o pó E o batom E um lápis preto Pelo menos Pra começar Entendeu Aí o corretivo Já usa aqui Já pra fixar a sombra Pra dar uma realçada Na sombra Pra somar Porque aí Se for um marrom Mais escuro Dá pra ajeitar a sobrancelha Dá pra fazer os contornos Tudo com ela O negócio é a gente Aproveitar as coisas Do jeito que dá E assim mesmo Minha gente Vai improvisando Se eu não tenho Improviso Não é não Uso o de pó Pra passar o pó E depois dá uma achatadinha nele E faz o contorno E assim vai Pra não tá gastando assim E aos poucos A pessoa vai comprando Quer ir pra festa Faça o olho preto esfumado Que eu já disse lá no vídeo Coloca o cilhozinho O delineador E dá pra ir pra festa Então minha gente Tá bom Esse foi o vídeo de hoje Eu já falei demais Já passou um Meio mundo de tempo Né Enchendo o saco de vocês Espero que vocês tenham gostado Que faça essa maquiagem Vá trabalhar Feliz da vida Se você não quer exagerar Se quer exagerar Mais um pouquinho Passa o lápis mais preto O delineador E aquela sombra Mais chegadinha Tá bom Espero que vocês tenham gostado Se gostou Faz o que Lula Clique em gostei Se inscreva no canal Bota os comentários Agora aqui No vídeo Na tela No cantinho aqui Que eu não sei Onde é que tá Né Mas no cantinho Tem uma bolinha Um quadradinho Com o nome assim Inscreva-se Só clicar nele E só clicar nele E você se inscreve Minha gente Por que não se inscrever Se vocês gostam De assistir a gente Gostam de mim E gente Tem um beijinho É Tem um beijinho Com o nome Escreva-se Então minha gente Por que não se inscrever Né Se o Whindersson Que tá com quase 11 milhões Pede pra você se inscrever Por que eu não posso pedir Né minha gente 20 mil Pra gente também Crescer Quem sabe um dia Ter Mil inscritos Não digo nem um milhão Digo mil Quem sabe um dia Né Eu achar que eu não chegar Nem 100 Já passei 200 Dois milhões Um beijo da gorda Um beijo da nova E até o próximo vídeo Tchau Tchau Lulu tá doido pra mostrar Vocês o kit de pincéis Que eu comprei pra ela Minha gente Super lindo É lindo É de qual marca Tu sabe Lu Tem um nome aí Macrilã Macrilã Fala alto Por ouvir Macrilã Então Mostra o pincel Logo ao povo Aproveita Aqui gente Olha É assim Com esses detalhes De florzinha E tem esse lacinho E pra você abrir Tem as coisinhas Aí você Fala assim E tem esses pincéis Esse é de blush De fumar De sombra E de afinar Esse é de sobrancelho Eu já usei Por isso que tá tudo sujo Gente eu gostei tanto Desses pincéis Que eu acho Chega eu Ai eu achei lindo Fofo Eu achou muito lindo Porque é rosinha Né Eles são bem macinhos Porque é tudo cheio De florzinha Na bolsinha Eu gosto mais desse Do blush Que é mais macio É Então Esse aqui meu É bravo Acho muito engraçado Do passando Rímel Engraçado demais Bota nos comentários Se você gostou Do mesmo pincel Do pincel dela Minha gente Bota nos comentários Se gostou do pincel dela Embaixo Pra sua filha Viu Se seu filho também quiser Maquiar Você que sabe Tempo Pincel Tchau 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 Obrigado.